Olha, o primeiro destaque do Roberto é para falar com o homem do campo, quem tem lavoura, quem tem plantação aqui em Santa Catarina, que está vivendo meses de tensão com essa votação do marco temporal, que pode mudar as regras aí nas demarcações territoriais. Roberto, qual a novidade de hoje? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste a pior possível. A gente já tinha falado aqui, falta um voto, apenas um voto de ministros do Supremo Tribunal Federal para a tese acabar de existir do marco temporal, ou quer dizer, a Justiça não decidirá mais em cima desse parâmetro, que não é uma lei, mas foi um próprio ministro do Supremo Tribunal que instituiu essa ideia de que a partir do 5 de outubro de 1988, nenhuma reserva indígena poderia ser constituída, porque eles não teriam acesso anterior a essa terra e que valeria o direito de propriedade dos agricultores. Isso tudo está indo por água abaixo, falta um voto, a tendência do Supremo Tribunal Federal é clara e a dependência de uma solução está no Congresso Brasileiro. Está lá no Senado da República, que ainda analisa passos de tartaruga ou aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só que é muito devagar. O que vai acontecer? Hoje o Supremo forma a maioria, acaba com o marco temporal, a insegurança nas propriedades rurais é muito grande, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, porque essas são realidades diferentes do restante do Brasil. Não são realidades e grileiros, mas o Supremo está decidindo em cima desta realidade. Santa Catarina, mais de 500 famílias atingidas e pelo menos 7 municípios com perda de território, porque você sabe, é reserva indígena, não dá para fazer nada em cima dessa terra. Nem os pobres indígenas conseguem trabalhar em cima dela, porque o nosso sistema no Brasil é de tutela em nome da cultura, de preservar a cultura indígena e deixa a população à margem da sociedade. É um absurdo, mas é isso que acontece na prática. Não era a ideia do legislador. E ainda o seu Dias Toffoli diz, no voto dele gigantesco, que não acabava mais, o seguinte, o Brasil é elogiado pelos seus legisladores terem feito, na Constituição de 1988, uma salvaguarda aos povos originários, às sociedades indígenas, que nenhum outro país fez no mundo. Agora a gente está entendendo o porquê. Esse é Roberto Azevedo com a Política. O resumo para você que está ligando a TV agora. Roberto, se passasse aprovação no STF, o que muda para o agricultor, para o dono de terra em Santa Catarina? Insegurança jurídica total. Abre a porta para a FUNAI fazer a reserva onde ela quiser. O indivíduo tem que sair da terra onde ele está, porque é lei, passa a ser uma determinação judicial. E fazer o quê? Vai ter que depender da indenização do governo? Coisinha desse tamanhinho, que não vai levar em consideração os mais de 70 anos que essas pessoas viveram na terra, tiraram o sustento de lá, que pagaram por ela. Ah, vamos indenizar as benfeitorias. Uma casinha de madeira, um galpãozinho. Olha, dá vontade de soltar um palavrão.